Amanhã faz um mês daquele dia histórico do lançamento do primeiro trailer de Spider-Man No Way Home, mas o público já tá louco mesmo, é pelo trailer final, pelo segundo trailer, que promete ser mais bombástico do que o primeiro, né? Porque sempre é assim. E também tem uma expectativa muito grande do lançamento desse trailer, porque junto com ele deve vir o pôster oficial do filme, que vai revelar mais coisas. Tem uma galera especulando já a data do lançamento desse trailer, e mano, faz muito sentido, velho. No vídeo de hoje eu vou te passar aqui, vou explicar também o porquê dessa data em específico, pra gente já ficar atento, e também tem mais alguns updates aí de Spider-Man No Way Home. Sem mais delongas, vamos começar. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que falam. E pra começar a falar de Spider-Man No Way Home, cara, eu vi uma entrevista hoje, mano, do Charlie Cox, que, cara, é muito engraçado, velho. Não tinha como eu não vir aqui mostrar pra vocês. Como você sabe, tem todos os rumores, né, de que ele que interpretou o Demolidor na série da Netflix vai estar em Spider-Man No Way Home também. E se liga só no jeito que ele respondeu a pergunta, se ele tá lendo o filme ou não. Muito engraçado. Minha resposta é... Minha resposta é... Olha lá, se tivesse uma chance de acontecer no futuro... Ele já está falando, se fosse acontecer no futuro, eu não sei, eu não tenho resposta. Eu não sei, eu não tenho ideia, mas... Eu não sei, eu não tenho ideia. Olha ele, gaguejando, tá parecendo um gaguinho. Ele já está falando, se tivesse uma chance disso acontecer no futuro... Caramba, o cara tá parecendo o Gaguinho, velho, sério? O que você achou dessa resposta dele? Vamos ver aqui embaixo. E além disso, vocês viram que já tem uma galera falando do Spider-Man 4? Pois é, o Noir Homem ainda não estreou. E já tem alguns rumores aí, algumas notícias, né? De que o Venom vai ser o vilão do Spider-Man 4, do Tom Holland. E também que o Spider-Man do Tom Holland já vai se conectar na cena pós-crédito do Venom, né? Já falamos sobre isso. E que ele vai tá no Venom 3. Então, essa próxima fase aí de filmes do Spider-Man e do Venom vão se conectar. Vai ser um crossover. Só que de acordo com as informações contratuais que nós temos, né? Ainda não foi divulgado que o Tom Holland tá contratado pra voltar a interpretar o Spider-Man. De acordo com o que tá divulgado oficialmente pela Sony, o Spider-Man Noir Homem é o último filme dele, né? Do contrato que ele tinha feito tanto com a Sony quanto com a Marvel Studios. Só que, de novo, há rumores de que já tem um novo contrato pra uma próxima trilogia do Tom Holland. Na qual a Marvel vai ter o controle criativo ainda maior de Venom, de Homem-Aranha, pra poder incorporar isso no MCU, no UCM, né? No Universo Cinematográfico da Marvel. E pelo andar da carruagem, eu acho que é realmente isso que tá acontecendo mesmo, tá ligado? Porque eu vou até explicar os motivos disso num outro vídeo que eu vou postar aqui no canal. Mas tudo que a gente viu do Spider e do Tom Holland até agora, pra resumir, né? É o desenvolvimento do personagem apenas. Ele tá se transformando no Homem-Aranha. Ele ainda não é o Homem-Aranha. E acabar ele agora não faz sentido. Tudo que a gente viu agora foi só pra dar base pro que vai vir pro futuro ainda. E ele é jovem, a Sony precisa fazer filmes do Homem-Aranha, a Marvel também vai fazer o Homem-Aranha. Então eu acho que sim, vai rolar tudo isso. Só que temos que esperar a estreia do Spider-Man No Way Home pra já ter uma ideia maior de como tudo isso vai acontecer. E também acho que o Venom 2 deve dar pelo menos um pouquinho, um gostinho do que vai rolar na cena pós-crédito. E agora vamos falar do trailer 2 de Spider-Man No Way Home. Como eu disse, depois de um mês do lançamento do primeiro, a galera já tá louca pelo segundo, né? E tão rolando até umas análises de tudo que a Sony fez até agora no marketing de Spider-Man No Way Home, pra já especular uma data pro lançamento desse trailer 2 do pôster oficial do filme. E a data é dia 23 de outubro desse ano. E por quê? É o seguinte, vocês lembram lá no começo do ano, quando a Sony liberou as primeiras imagens de Spider-Man No Way Home e fez aquela brincadeirinha ali com os títulos falsos? Que o ator que faz o Ned postou um, o Tom Holland postou outro, a Zender postou outro. Então ali foi a primeira ação de divulgação oficial da Sony do filme. E sabe que dia aconteceu aquilo? Dia 23 de fevereiro. E aí um dia depois, veio o título verdadeiro mesmo, aquele videozinho deles conversando lá com o John Watts e tudo mais. Então a ação rolou ali no dia 23 de fevereiro. E sabe qual dia que aconteceu o lançamento do trailer oficial de Spider-Man No Way Home? Dia 23 de agosto. E cara, eu não duvido que o Kevin Feige estivesse realmente planejando tudo isso desde 2004. Sabe por quê? Lá na série WandaVision, no primeiro episódio ali, tem um calendário na parede e tem um coraçãozinho marcado, sabe em qual data? Dia 23 de agosto. Então, eles têm alguma coisa aí com o dia 23, cara. Não sei se é pacto com o Mephisto, enfim. E aí por que a data que faz mais sentido é 23 de outubro, né? Porque os Insiders, logo quando lançou o primeiro trailer, já estavam falando que o trailer 2 deveria vir entre outubro e novembro, provavelmente depois do lançamento de Venom e Shang-Chi. E além disso, Daniel RPK, que costuma acertar as datas de lançamento do trailer, disse ontem no seu Twitter que ouviu dizer que o trailer final de Spider-Man No Way Home deve chegar em novembro. Então, nesse caso, ele vai vir um pouco depois do dia 23 de outubro, né? E deve vir também na época de Eternos e tudo mais. Venom, e beleza, Shang-Chi foi lançado, Venom teve o lançamento confirmado agora pro dia 1 de outubro lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil chega só dia 7. E aí, com a cena pós-crástro de Venom já fazendo essa conexão pro filme do Spider-Man, o único filme que a Marvel vai lançar antes da estreia do Homem-Aranha é O Eterno, que chega em novembro. Então, a estratégia mais inteligente seria eles lançarem esse segundo trailer, que é mais bombástico, antes do lançamento de Eternos, pra poder passar esse trailer nas salas de cinema, né? Pro pessoal já ir assistindo. E também eles precisam lançar um pôster oficial do filme, pra esse pôster também já estar em cartaz no cinema, né? Divulgando pro público que vai assistir, enquanto as pessoas vão assistir Eternos. Porque isso é uma coisa muito bizarra, né, cara? Que eu já até falei com vocês aqui. O filme ainda não tem um pôster oficial. Geralmente eles lançam o pôster do filme junto com o trailer 1. Mas a Marvel e a Sony não fizeram isso. E agora, com os meus achismos, né, as minhas teorias, acredito que não lançaram o pôster oficial, porque nesse trailer eles não lançaram o que vai ser o ponto-chave da divulgação do filme, que é os três aranhas juntos. Eles não divulgaram isso ainda. E os três vão estar juntos no pôster do filme, caso eles apareçam no filme mesmo. Só que se eles divulgassem o pôster, eles já iam estragar essa surpresa da divulgação. Então, o trailer 2 já deve trazer alguma referência a isso, né, porque o trailer 2 geralmente é bem mais bombático do que o primeiro trailer. Ou se não tiver os Spiders em si, vai estar cheio de vilão lá, né? Já tem o Dr. Octopus, vai ter o Duende Verde no pôster, né? Eles vão mostrar mais isso no trailer também, o Electro. E é aí que eles vão entregar tudo isso que tá acontecendo, sabe? Os Spiders, o Demolidor também. Além disso, nós tivemos esse suposto vazamento aqui, que mostra uma cena onde nós temos alguns vilões ali com a CGI não finalizada. Dá pra gente ver aí o lagarto e o homem de areia. E a pessoa que vazou essa foto, né, foi a mesma página do Spider Fan, disse que não tinha postado antes porque tem o nome ali dos empregados, né, responsável por isso. Então, eu ia revelar o nome deles. E, cara, quando eu vi essa foto, ela me pareceu ser um vazamento real, porque me lembra aquele momento do trailer onde o Peter tá parado e aí vem a suposta silhueta do lagarto batendo ali na cela, né, querendo atacar ele. Então, pode ser que seja desse mesmo lugar. E tem vários rumores que dizem que o Doutor Estranho tem ali uma prisão onde ele vai prender esses vilões de outros universos que podem atacar e tudo mais. Aí alguma coisa vai acontecer, vai fazer esses vilões se soltarem. Aí ele vai ter que chamar os outros aranhas pra ajudar ele. Então, esse lugar pode ser a prisão onde esses vilões estão. Mas, assim, é claro que também pode ser um vazamento falso, né, como a gente tá vendo várias coisas aí. Mas comenta aqui embaixo o que você achou. E aí, eu acredito que é por isso que eles ainda não lançaram um pôster. Mas aí o trailer 2 vai divulgar isso e o pôster também. E isso sendo divulgado no dia 23 de outubro, mantém o padrão dos dias 23 que eles estão escolhendo, o que não é por acaso, tem algum motivo aí. E também vem antes de Eternos, o que faz com que eles consigam divulgar tudo isso nas sessões do filme. E também dia 23 de outubro, eles já vão estar há menos de dois meses do lançamento do filme, que chega 17 de dezembro. Então, dá um tempo hábil muito bom pra divulgação do filme, sabe? Mais ou menos uns 50 dias ali. Do trailer, né, com todo mundo passando na sessão. Do pôster do filme lá na sala, sabe? Mas eu acredito que se não for no dia 23 de outubro, vai ser em uma data próxima. Ou uma semana antes, uma semana depois, tá ligado? Mas também pode ser que ele chegue totalmente de surpresa, assim. Um dia a gente tá lá, aí do nada, pô, ó, o trailer 2, a sessão de começar a divulgar. Mas, de qualquer forma, fica ligado aqui no canal, que eu vou ficar atento aqui. Sempre que tiverem novas notícias, atualizações sobre o filme, vou trazer aqui pra vocês ficarem por dentro de tudo. Por isso é importante você se inscrever, deixar seu like, que é pro YouTube te entregar os vídeos, beleza? Muito obrigado por ter achado até aqui, um beijo e até a próxima!